O que que aconteceu aí? Tô com esse acidente. Ser humano. Diz pra mim que eu tô babado na semana anterior. Tô comentando aqui, eu tirei a minha barba. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Marulê. Tudo bem? Tudo bem? Como é que fiz aqui o prognóstico? Tá vendo aqui? Olha, doeu, minha Nossa Senhora. Foi mesmo? Vixe, resgatei um aparelho chamado Santinelli, do fundo do baú, que tira pela raiz os cabelos. Santinelli. Isso nem se existe ainda. Por isso que eu posso falar, porque acho que nem tava existindo a parada. E o que que ele faz? Ele arranca os cabelos pela raiz. Marau lembrava tanto de ti, Marau. Por que ele? Lembrou de mim? Eu fico pensando nesse monte de cabelo que tu tem aqui nessa pasta do teu rosto aí. Bom dia, gente. Bom dia, Marau. Bom dia, Marau. Bom dia, Marcinha. Você de casa, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Começando a semana, desejando a você uma semana maravilhosa. Você que tá em casa assistindo a gente, preparando aquele almoço. Eu espero que toda essa semana, essa última semana desse mês de julho, seja sem igual pra você, que sempre nos faz companhia aqui no programa da comunidade. Se não conseguiu conquistar alguma coisa, essa semana vai ser definitiva. Você vai conseguir. Acredite, porque tudo vai dar certo. Marau, sabe que de vez em quando a gente encontra, eu encontro com o pessoal na rua e diz assim, Poxa, eu não consigo. Às vezes eu não tô conseguindo assistir o programa, porque eu tô ali preparando o almoço e tal. E faz tempo que eu não dou bom dia pro pessoal que tá fazendo o almoço, né? Verdade, verdade. Então hoje eu quero dar um bom dia especial pra você. São 10 horas e 58 minutos, que colocou o feijão no fogo agora. Dá toda a coragem que puder. E pra você que tá temperando o bife e vai deixar ele descansando ali no alho e na pimenta do reino, como meu pai gosta de fazer, que o meu pai arregaça na pimenta do reino. Descansa, né? Descansa ali, ele descansa. Você que descansava era massa. Não, o bife também descansa, porque ela bate, bate, bate nele, a dona de casa, você que tem doutorado, bateu, 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 aí ele tem que descansar, porque ele tá cansado de tanto apanhar. Apurar o tempero, pegar o tempero, essas coisas. É uma marinada, diretor Ivan Nascimento. Pra ver como sabe a pessoa, né? Vamos lá falar do nosso agora impresso? Vamos falar do nosso agora impresso de hoje. É, eu ia falar. Vamos lá, Cláudio, não é impresso? Não é impresso? Não é impresso? E quando olha pra segunda-feira, tentando falar, né? Segunda-feira, 27 de julho, a gente enfrenta cada coisa. Mostra logo aí, Vandami. A Vandami mostra aqui, segunda-feira, 27 de julho, nosso agora impresso de hoje, 50 centavos só. Está com uma manchete triste aqui, olha. Criança que morre enforcada com punhos de uma rede. Olha só a situação, ela tava brincando, tava brincando sozinha, acabou se enforcando, enrolou os punhos da rede no pescoço e acabou se enforcando. A mãe da menina chegou a levá-la até o hospital, mas ela não resistiu e morreu. Mais uma vez, reacende aquela preocupação que se tem que ter com criança. A mãe sempre diz, criança cega. Criança, às vezes, tá ali, a gente não vê e acaba se machucando, então tem que redobrar os cuidados que, infelizmente, aí, essa fatalidade aconteceu pra essa família. E é manchete do nosso agora impresso de hoje, que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade a 50 centavos apenas. E hoje tem sorteio de Semanas Premiadas? Semanas Premiadas, meu amigo, que já comprou aí o seu agora impresso. Fique atento, porque daqui a pouco, Marcelas Mar vai começar a tirar aquelas bolachinhas numeradas e cada uma delas representa um dos números que tá aí com certeza no seu jornal. No cantinho ali, olha, no nosso tem escrito cortesia. No seu tem uma numeração bacana, uma combinação numérica que pode lhe garantir aquele prêmio diário que a Marcelas Mar sorteia aqui. E pra isso, é lógico, você precisa comprar o seu agora impresso, a venda em todos os terminais de ônibus aqui da capital, em mais muitos pontos de venda mesmo, cada dia aumentando mais os pontos de venda do agora impresso. Aí você passa lá, deixa 50 centavos, leva um, deixa um real, leva dois. E dessa forma você concorre, é claro, que tem que guardar a capa intacta pra trazer aqui, mostrar pra Márcia. E aí ela faz aquele pagamento bacana. Aquele pagamento de 100 reais todos os dias. Hoje vai ser o sorteio do dia 4. Eu ia tirar aqui a Mara, mas acho que eu não vou conseguir não. Não se esquece que você precisa guardar essa capa completa, toda ela, frente e verso intacta, porque no dia 26 de setembro de 2015 vai ter o Agora é Festa e a gente vai sortear uma super premiação de Semanas Premiadas, que serão 30 mil reais e mais... Eita, Lele, assim que eu gosto. Aqui, ó, tem que guardar o jornal assim, viu, minha gente? Completo, em bom estado, tá aqui, ó. Olha aí, ó, completinho, tá? Esse aqui é o da cortesia, mas você vai guardar o seu que tem a numeração. Não dobre, não amasse, não molhe, não rasure, não use para limpar o vidro da janela. Esse não, pelo menos, né? Não use pra esse tipo. Não use. Vamos ver como é que você faz pra participar? Olha aí. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão entregues no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Tá aí o recado. Hoje é o sorteio. Gostei dessa mensagem que o Ricardinho fez. É por isso que ele tem muitos fãs. O Ricardinho, olha. O pessoal só não sabe quem é, mas o Ricardinho, quando se fala... Sabe também, sabe quem é. Aquele que corre de vez em quando. Aquele que não comprograma nada. Sabe correndo. Olha aí com roupa de abelhinha. Aquele que estava com roupa de abelhinha aquele dia. Hoje é o sorteio do dia 4. Então também não se esqueçam que todos os dias, quando nós sortearmos aqui a combinaçãozinha lá, a sequência de números, ele vale pro dia do sorteio. Porque teve gente amarela que na semana passada, né, viu lá o ganhador do dia 3, aí tinha a mesma combinação no dia 2. É por isso que todas as vezes que a gente faz o sorteio, a gente deixa lá marcado o dia do sorteio. E a combinação sorteada só vale pra aquele dia. Lembrando que se o ganhador não vier buscar o prêmio até o horário do sorteio, ele acumula e no dia seguinte, em vez de sortear 100 reais, sorteia 200 reais. Sorteia no mesmo dia, na verdade, né? Exatamente. Naquela hora ali já tá valendo. Exatamente. O ganhador do dia 3 tem que vir hoje pra poder pegar o prêmio. Vamos em frente? Vamos lá, gente. Vamos lá falar do Classe Tempo. Classe Tempo, www.classetempo.com.br Onde você anuncia... Gostei até dessa trilha. Essa trilha, sua mara, ficou um bicho. Onde você anuncia o seu imóvel, o seu guarda-roupa, o seu colchão, o seu criado mudo, que vai falar, me venda, me venda, por favor, me venda, por favor, no Classe Tempo. www.classetempo.com.br Você acessa o site, se inscreve, coloca a sua fotinha e pode vender aí tudo aquilo que você tá querendo se desfazer, tá querendo renovar o quarto, renovar a sala, pode anunciar no classetemtempo.com.br e anuncia serviços também. Eletricista, fedreiro... Marido. Marido não. Não, marido sim. Marido não pode vender o marido? Marido de aluguel, já ouviu falar dessa profissão? Se você tá querendo se desfazer do seu marido, é porque ele tem algum problema. Não, você nunca ouviu falar na profissão marido de aluguel? Ah, é aquele que faz os reparos? Exatamente. Ah, tá bom, porque lá em casa o meu ele não alugou, lá em casa eu não alugo não, minha gente. Lá em casa o bicho tem que ter que dar jeito dele. Mas tem muita gente que aluga. Demora. Ele tarda, mas não falha. Não, ele tarda, mas ele não falha. Ele tá ali, arrumou lá o buraco do ar-condicionado, trocou a torneira que tava lá pegando, já fez tudo isso. É porque eu tô te falando dessa profissão? Porque o meu querido Juscelio já fez o anúncio dele lá. Juscelio, querido Juscelio, é marido de aluguel nas horas vagas. Enquanto ele não está aqui na TV em tempo, ou lá no outro veículo de comunicação fazendo as pautas de polícia, ele é marido de aluguel. Olha pra cá. Vira pra cá, Juscelio. Aê, garoto! Tá faturando, hein? Tá ganhando alto. Olha ali o iPhone 6 dele lá. Olha o iPhone 6. É, meu companheiro, é resultado do trabalho que tá. Tá no silo, não tô sem tempo. E ainda paga pra ficar no destaque, aparece ele lá. Portão sem camisa. Né? Fazendo aquela voz. Não sem camisa não. Com aquela camisa de encanador. Com aquele cito assim com o cartelo e tal. Márcia Lasmar, marido de aluguel que faz o reparo no encanamento, na parte elétrica. Que troca aquela lâmpada mais difícil. Você já ouviu falar que lâmpada de forno também troca? Lâmpada de geladeira são lâmpadas difíceis de trocar. A lâmpada do forno, por exemplo, é a lâmpada difícil de trocar. A da geladeira você pega. 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 O Juscelio faz tudo isso. Vixe, mas ele vai fazer ele vir aqui a mara. É papo. Parece. Desculpido. 11 horas e 6 minutos. Vamos falar do nosso portal agora. Pode falar do portal? Vai. Vamos falar do portal? Eu aqui autorizo aqui. Você autoriza? Vamos lá. www.portalentempo.com.br Onde você fica aí muito bem informado com as notícias de última hora, as versões digitais do nosso jornal Amazonas em Tempo, o nosso Agora e também os vídeos da sexta-feira e do sábado. Vamos ver quem estava no Jornal em Tempo deste sábado? Eu já sei. Olha aí. Cortou o cabelo para apresentar o Jornal de Sábado? Não. Todo bonitinho. Está lá. Você que quer ficar muito bem informado, acesse www.portalentempo.com.br para a nossa Rádio Web também, Amaral. E a Rádio Web? Só me falou de eminco. Sensacional a Rádio Web. Principalmente quando ela deixa sua tela em branco, assim. É o momento do carregamento aqui. O que o ser humano tem que aguentar, meu Deus? 11 horas e 7 minutos. Vamos fazer o seguinte. A partir de agora você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, porque nós temos 1 hora e 35 minutos dedicados às informações da sua comunidade, do seu bairro e do seu município. O Agora desta segunda-feira já está no ar. O Agora desta segunda-feira já está no ar.